. Deixa eu pendurar ali para Ticinha você brincar. Isso aqui é folhas? É? Que letra, né? Que letra, né? Ó, né? Tá bom, tá! O que é isso? Não, não, não. Não! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o que a Thalina trouxe para o túnel. O presente que ela trouxe. Ele não jatou essa banhão. Ai, mas o que é isso aqui? Espera, abre para ver. Vamos lá abrir tudo para cá. Espera, eu vou me apertar aqui, eu vou fechar aqui. . Dá pra mim? Dá pra mim! Está aprendendo. É muito legal. Espera. Animação! É muito legal! Achei a feliz e a boa parte Você é que me vacina Só você que me ensina Só você que me faz feliz Com esse jeito de amar Só você que me vacina Só você que me ensina Só você que me faz feliz Com esse jeito de amar Você é a coisa mais bonita E já me pareceu que eu não tenho Você numa minha vida Passei o que eu quero Que eu quero Só você que me vacina E mais me pareceu que eu whenever Eu meu Deus E eu tô no meu Deus E eu tô no meu Deus Amém. 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 De novo, de novo, de novo. De novo, de novo. Sobra, sobra, sobra. Sobra. De novo. Agora não vai. De novo, de novo. De novo, de novo. De novo. Eita. De novo. Pode ver um... Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Segura no pé. A sobra é bem forte. A sobra é bem forte. Ai, senhor. Sobra lá, sobra lá. Aí, oi. Sobra de novo, oi. Que cacetada. Oi. Iiii, aí. Toda vez que eu ia apagar. Eu acendi de novo. Aí, oi. Daqui a pouco oi, oi. Cansou? Cansou? Cansou, ó. Minha mão cansei. Minha mão cansei das que se vai dar. Pra quem é? Pra pai, pra mamãe, pra avó, pro tipo, pra suporte, pra quem é? Ela nem sabe se dá. Ela não gostou. Quando tá filmando, a gente tira, né? Tira o dedo. É. Eu levo os pratos. Não, você vai mostrar pra mim o outro. Hum, gostoso. Mais um. É bem gostoso esse bolo. É, tá bom? Hum, dá, mãe. Hum? Tu não vai fazer? É, eu não vou fazer a donaça aqui. E não dá a mulher de casa pra fazer. E ela não tá mais fazendo. E aí, Zalá! E aí, Zalá! E aí, Zalá! Olha, o que ele se atreveu! Não tem nada, é tão fácil de alguma coisa! E aí, tá gostando! Ei, Tícia! Tícia! Põe o carne aqui, ó! Te mais? Ai, não, ó! Não! Lá é joão com o dito doutor! Não! Põe lá, já o dito doutor! Ó, dígão, coca, aqui ó! E aí, coca! Ah, coca! E aí, coca! É coca, Zalá! Coca! Coca! Vem, coca! Vem, coca! Não sabia como fez! Não, coca! Pega! Pega! Aqui tem mais, irmão! Faz coca! Então, faz coca! Não, faz coca! É o que tem, né? Que nada! É o da ela! E aí, fatifar! Pegou? Pegou de novo coca? Não, de novo... Pegou daqui! Eu tô segurando! Deixei aquele meu lá, tá assim! Tá por lado, isso aí? Pega uma coca! Não sei! Pega uma coxinha! Pega uma coca! Não, não! O que eu faço? Aqui é bom! Dando close aí! Dando close! Pega uma coca! Pega uma coca! Aí, só você dando uma coca! Ei, Zaná! Meu papo tá lá, filhado! Tô com você aqui! Vem, filhado! Vem! Vem, filhado! Olha lá, Ticinha! Olha! Vem, filhado! Uh! Tá olhando a Ticinha! O que você tá vendo aí, meus Tavos? Aqui tá filmando! É? Não tá fazendo tempo, não! Fazer mil décadas! É! Olha aí, só no chão! Só no chão! Ó! Pra filmar, você tem que deixar bastante tempo naquilo, né? Que aí, quando passar na televisão, passa a moderada! Se você passar e for passando, vai... É! Você não vê nada! Não dá nem tempo! Não sei! Pega mais, ó! Pega uma bola aqui! Até que eu fui filmar, não era na... Na igreja do batizado lá, só filmou o chão! Só o tarpete! Ficou o tempo todo no chão da igreja! Tá! Dá, ó! O que você tá fazendo? A puta! É! 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 Do meu lado, eu acho. Filma lá de fora assim mesmo. Vai lá fora, vai lá fora. Filma o pé do maracujá. Ih, não pega não. Mor wild do mar. Não cabe não. Jornura, 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 Jornura e Jornura. Vamos lá. 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 Vamos lá.